Olá, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Na Mesa do Chef. Já são inscritos lá no nosso canal, se não vão lá, se inscrevam, deixem lá o seu like, deixem lá os seus comentários. Então gostaram das nossas receitas, já temos mais de 50 vídeos, já passamos dos 2 mil subscritores, sejam muito, muito bem-vindos. Receita de hoje, pão de forma vienoise, ou pão à moda de Viena. É o pão de forno que eu faço aqui em casa, para sanduíches, ou para ter aqui no pequeno almoço, ou no café da manhã, não é aí no Brasil, que eu uso aqui sempre em casa, que nós temos aqui esse pão. Gente, olha, fresquinho, maravilhoso, acabou de sair do forno, e querem aprender a fazer essa receitinha? Fácil, não é tão rápida, mas é muito fácil, tranquilamente, se você não tem batedeiro, dá para fazer na mão, assado no forninho de casa, ok? Ok? Acompanhe aí a receita e os ingredientes. Olha, gente, receitinha espetacular mesmo. Esse é um pão de forma, é uma massa de pão brioche, também conhecido como pão vienoise, ou pão de Viena. É uma receita que eu partilho com vocês com muito gosto, que é um pãozinho de forma que eu uso aqui em casa, até para algumas sanduíches, ou para o café da tarde, para o café da manhã, é muito, muito bom, ok? O que é que nós vamos precisar? Olha, um quilo de farinha de trigo, vamos aí anotar, vai estar aí na nossa comunidade também, mas se quiserem anotar, olha, um quilo de farinha de trigo normal, de supermercado, sem fermento, 20 gramas de sal, aqui eu estou usando sal grosso, porque é o sal que nós usamos aqui em casa, 80 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga, tenho aqui 30 gramas de fermento seco de padeiro, ok? Fermento seco. Se for usar o fresco, use em 90. Eu estou usando essa quantidade, porque aqui em Portugal, aqui na Serra da Estrela, está muito frio, ok? Então, estou usando aqui 30 gramas, se você quiser usar um pouquinho menos, se estiver quente aí, pode usar 25 gramas, até 20 gramas, mas eu estou usando um pouquinho mais, porque aqui realmente está muito frio. 300 gramas ou 300 mililitros ou ml de água fria, 200 mililitros, 200 gramas de leite integral, ok? Vamos colocar aqui tudo na nossa batedeira, é uma receita muito fácil, porque vai tudo junto para a batedeira e não tem grandes enrolações, não é? Vamos colocar o sal desse lado aqui, vamos colocar o açúcar, O fermento, vamos colocá-lo aqui do outro lado, para não entrar em contato com o sal, não é? Para não matar o nosso sal. Vamos colocar aqui já a nossa água, 300 ml de água, vamos colocar também os 200 mililitros aqui de leite e a manteiga, pronto, olha que maravilha, vai ficar um pão espetacular, não quer cair. Ok, vamos colocar aqui, olha, na nossa batedeira. Quer fazer na mão? Também dá para fazer na mão, demora um pouco mais, por isso eu vou fazer na batedeira para ser um pouquinho mais rápido, como nós já falamos. Vamos colocar aqui um batedeiro de massa, faça aí na sua batedeira planetária, vou colocar aqui a minha batedeira um pouquinho para frente aqui para vocês verem melhor, ok? Pronto, está aqui, maravilha. Vou começar bem devagar aqui, olha. Aí o DJ vai colocar a música para nós, vou bater essa massa aqui durante 12 minutos, ok? entre 10 e 12 minutos, até que ela esteja bem amassada e bonita. E eu já volto aqui para mostrar para vocês como que está, vou deixar aqui batendo, aumentar aqui um pouquinho a velocidade, não pode aí farinha para todo lado, né? Olha aí. Já sobe farinha para todo lado. E vocês, gostaram do lado da receita do pão de batata? Se vocês não assistiram, volta lá, é o vídeo anterior, pão de batata com orégãos, delicioso, fantástico. É uma receita, já que está comigo há bastante tempo, do Benjamin Abraham, que eu partilhei lá com vocês. E essa daqui também é outra, nós vamos fazer esse pão de forma. Eu vou usar essas formas aqui, olha. Duas forminhas que eu tenho aqui. Vai dar dois pães maravilhosos. Eu vou deixar bater aqui os 12 minutos e já voltamos aí para tirar essa massa daqui, ok? Bom, voltamos aqui, olha. Já bateu aqui os nossos 12 minutos. Vamos pegar aqui um pouquinho de farinha. Vamos colocar aqui na nossa mesa. Pronto. Bateu mais ou menos uns 12 minutos, ok? Também não precisa muito mais do que isso. Se for na mão, talvez um pouquinho mais, talvez aí uns 15 ou 20, ok? Está aqui o nosso pão, olha. Olha que maravilha. Macio. Não gruda mais nas mãos. Vamos tirar aqui. Olha que massa linda. Vamos dar aqui uma leve dobrada aqui nela, só mesmo para formar aqui uma bola. E vamos deixar aqui crescer uns 20 minutos, ok? Para depois nós cortarmos e modelarmos já o nosso pão. Está aqui a nossa farinha, vamos cobrir aqui. Pronto. E vamos esperar 20 minutos. Depois já voltamos com as formas, duas formas de pão de forma, já untada com manteiga e um pouquinho de farinha, ok? Bom, voltamos aqui, olha. Já passou os 20 minutos. Olha como está a nossa massa, lindíssima, não é? Vamos imaginar aqui, olha. Vamos cortar, dividir bem ao meio. Como não é para vender, não precisa ser exatamente igual, não é? Vamos fazer uma linha aqui imaginária. Será que a minha linha imaginária está boa? Espetacular. Vamos lá. Cortamos. Olha mesmo, gente. Olha, o pão está lindíssimo. Vamos enrolar ele aqui, olha. Eu não vou colocar mais farinha, porque eu quero também que ele fique... Vamos pensar que é um pão bem caseirinho, olha. Vamos enrolando, acertando aqui. Enrolando, tá? Opa, tem aqui uma salsa. Não precisa de salsa no pão. Ok. Juntamos aqui o nosso pãozinho. Tem mais ou menos que ficar da mesma altura, ok? Vamos deixar ele aqui. Quero que ele fique mais ou menos do tamanho do nosso tabuleiro, ok? Vamos lá colocar. Dá uma amassadinha para ele crescer junto, ok? Olha, dá uma amassadinha aqui para ele crescer enchendo aqui o nosso tabuleiro. Ok? Então vamos fazer aqui o outro. Dá mais uma amassadinha aqui, dele todo. E vamos vindo trabalhando ele, ó. Vem. Vá apertando aqui por dentro. Ok. Para que ele também saia todo esse gás carbônico, meu gás, ele, ali do crescimento, da fermentação. Ok. E dá uma amassada assim para ele ficar inteirinho aqui, olha que lindo. Aham. E vamos colocar aqui no nosso tabuleiro. Depende muito agora da temperatura, da temperatura onde vocês se encontram, não é? Aqui está muito frio. Aqui eu vou deixar provavelmente entre uma hora e vinte, uma hora e meia. Vou jogar só um pouquinho de farinha por cima para não colar no pano do plástico que eu vou colocar. Então está aqui o nosso pãozinho. Vai ficar levedando aqui entre uma hora e uma hora e meia. Ele subiu aqui para cima do tabuleiro. Vamos levar ao forno para assar. E já vemos o tempo que nós vamos colocar. Vamos aqui, só um minuto. Olha, tem aqui uns saquinhos de plástico aqui, olha. Vou colocar esse plástico aqui. Afastar aqui. Até o plástico mantém um pouco mais de calor, não é? E pano por cima. Maravilha. Ok? E daqui a pouco voltamos para cá. Daqui uma hora, uma hora e pouco, para levar ele para o forno. Ok? Vamos a isso. Ok, voltamos aqui. Olha só como está o nosso pão. Olha como cresceu. Como o levedor lindo, 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 lindamente. Olha, ficou uma hora e dez, ok? Ficou uma hora e dez. Ele cresceu bem. Vou pincelar ele aqui, olha. Coloquei aqui uma gema de ovo e um pouquinho de água. Ok? Vamos agora pincelar aqui muito de leve para ele não abaixar, ok? Igual fizemos lá com o nosso pão de batata. Como eu disse para vocês aqui na Serra da Estrela, onde eu estou, está muito frio e com o tempo de chuva, então, foi uma hora e pouco. Mas, de repente, aí onde vocês estejam, se estiver quente, não é, principalmente no Brasil, que é verão, não precisa tanto tempo. Quando ele estiver assim, olha, bem crescido, está ótimo, ok? Olha aí, esse aqui já está pincelado. Vamos pincelar esse aqui. Bem devagar, não aperta com o pincel, porque se ele abaixar, ele não volta a crescer. Você mata o pão, ok? Bem, bem como se fosse pintar uma tela. E vamos assar ali. Eu vou começar por 30 minutos a 180 graus, ok? O forno ligado só embaixo, no gratinador não está ligado. Se eu achar que depois ele precisa ligar o gratinador, eu informo vocês e vejo quanto tempo foi. Eu vou começar com 30 minutos e, se for mais ou menos, eu informo depois no final, ok? Então, está lindo aqui o nosso pãozinho de forma, o nosso pão de viennois, ou pão de viena, ou o meu pão de forma aqui de casa, ok? Vamos levar então para assar. Bom, agora temos aqui de frente a frente, não é? Agora vamos tirar o pão do forno. Ficaram ali 30 minutos e vamos tirar e vamos ver como ficou, não é? Olha só o nosso primeiro pão. Espetacular. Esperar aqui só mais um minuto para tirarmos do forno, não é? Vamos ver se ele sai fácil aqui da forno. Olha. Lindo mesmo. Assado, 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 assado. Gente, olha, espetacular. Vou esperar aqui uns 5 minutos para cortarmos, ok? Deixar ele aqui só, arrefecer um pouquinho, esfriar um pouquinho. E nós já voltamos para cortar e para ver como que ele ficou. Falando aqui um pouquinho com vocês, então. Já são inscritos lá no nosso canal? Ainda não? Porque 90%, acreditem nisso, 90% das pessoas que assistem os vídeos e passam aqui pelo nosso canal, na mesa do chefe, não são inscritos aí no nosso canal. Então, vai lá, dá uma força. Deixe lá o seu like, deixe lá nos comentários. E hoje mesmo, olha, hoje nós estamos gravando isso. É um sábado. Que dia é hoje? Dia 30 de janeiro, não é? Não sei que dia que o vídeo vai para o ar, ok? Estamos trabalhando para isso. Já atingimos os nossos 2 mil, não é? 2 mil subscritores. E espero que você seja mais um nessa continuidade a vir para essa grande família do Na Mesa do Chefe. Muito, muito obrigado, ok? Um grande, grande abraço aqui do amigo de sempre, Valdir Rubado. Mais um minuto e nós já vamos cortar aqui o pão. Bom, então já passaram aqui uns 5 minutos. Não sei se o barulho do forno ainda está incomodando aqui no nosso vídeo. Mas olha, faca de serra, vamos ver aqui como ficou o nosso pão, ok? Olha aqui o barulho. Gente, esse pão é amanteigado, é delicioso. Olha o miolo desse pão. O cheiro à manteiga é divino. Ele é muito macio. Fica fatias, olha, ficam fatias perfeitas para fazer o maçã. Olha, ainda está saindo fumaça ou fumo, não é? É espetacular, mesmo, mesmo. Se a minha mãe visse esse vídeo, meu filho, não pode cortar pão quente. Você não vai para o céu, está castigado. Não pode ser. Mas olha, eu tenho que terminar o vídeo, não é? Eu tenho que mostrar para vocês como ficou. Gente, olha, massa. Olha a maciez desse pão, mesmo. Como ele está muito quente, a parte da casca dele ainda está meio durinha. Mas olha o formato mesmo, parece ali um formato de um cogumelo. Macia, levemente amarelada, deliciosa. Vamos provar que é, como a minha mulher diz, a Yusa diz, que é para sacanear quando corta aqui o pão e prova. Olha. De final, mesmo. Faça aí na sua casa. Vou cortar mais uma fatinha aqui. A minha família está aqui, à volta, esperando que eu termine de fazer esse pão para tomar o café da tarde, ok? Então eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa receita. Ainda estou mastigando, estou falando com a boca cheia. Me desculpem, está bem? Eu também não sou tão educado assim, ok? Queria deixar um grande, grande abraço para vocês todos. Obrigado por estar me acompanhando aqui no canal, na mesa do chefe. Um abraço a todos os meus amigos aí, distribuídos pela Europa, pelo Brasil e pela África, pelos Estados Unidos, por tantos lugares. Para a Rita, lá em Barcelona também, que é uma seguidora, falei com ela por telefone hoje de manhã e já está fazendo lá a receita do pão de batata. Para o meu irmão também, o Gaúcho, a Ayrton Barb, lá em Dayatuba, que hoje está lá sovando a massa, exatamente agora. Não colocou no forno ainda, mas está fazendo. Gente, grande abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero que a família de vocês esteja muito bem de saúde. Muita paz, alegria, fraternidade, sucesso. Todas as coisas boas que eu puder partilhar com vocês, estamos cá, ok? Grande abraço. Tchau.